Mota menor! Mota menor! Sobe, 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 sobe! Não pode chutar não, filho da puta! Não pode chutar não, imbecil! Ô mano, você chutou de cima da moto, véi! Chutaram de cima da moto, coisa feia, na moral, mano! Você pode me chutar, mas eu não posso! Eu não te chutei não, seu filho da puta! Fica quieto aí, tô falando o nome aí, mano! Pô mano, na moral, vocês tomam a prefeitura a toa, viado! A toa! Toma a prefeitura, pô! Pergunta qual que é o conduto que não pode chutar... Mano, ele pode me chutar quando eu tiver, se ele chegar a pé! Não, qualquer momento que... Não, ele de cima da moto, ele não pode me chutar! Pode sim, pode sim! Beleza, então vamos ver se ele pode, então! Qual que é o que é a reação? Major Wagner! Major Wagner, né? Isso é orientação sua pra ele? Posso, senhor! Perfeito! Beleza? Então, beleza! Então... e esse polícia aqui quem é que me chutou aí bom dia que eu posso te ajudar Amigão, beleza? Deixa eu só mutar aqui que eu tô... minha vó tá vazando Ah, mano! Ó, assim, bacana O que tá acontecendo aí? Ô, mano, o que que acontece? Ô, Juan, eu já subi aqui algumas vezes e reclamei até com o Legos, mano, e com o Shin que os polícias tão de cima da moto chutando a gente, cara se eles estiverem lá de fora da moto, eles podem chutar e derrubar mas o cara de cima da moto chutando a gente aí é foda, mano Mas tem que denunciar, mano Mas a gente denuncia, a gente denuncia aí a gente vai lá e verifica o cara depois se o cara tomou advertência e o cara não tomou nada aí, tipo assim, a gente perde os itens nossos todos Mas aí é assim, tudo tem uma defesa, né, mano? Ele tá chutando, às vezes tem que ter um motivo Você fez alguma parada assim, rampou Não, 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 mano, fuga limpa, normal Tô pegando meu passageiro, o cara chega de cima da moto Primeiro, montou na moto Primeiro, ele montou na moto do... ele nem tava na moto dele Ele montou na moto do meu amigo Entendeu? Aí ele vem atrás da gente com a moto do meu amigo e chuta a gente da moto, mano Pô Entendi, ele montou na moto do colega e ainda te chutou, cara Tá ligado? De cima da moto, aí eu perco minhas paradas aqui agora, vou preso Pô, mano, man, denuncia, tá... É, eu não contei, dá pra fazer denunciar, mano Tá ligado? Você podia chegar aqui